Eu vou dominar todas as frutas míticas do Blockstreet E assim, um pá do 1 ao 700 chegando no level máximo Faz isso tudo girando uma roleta com todas as frutas míticas do jogo Vamos em busca da primeira fruta que eu preciso Então vamos lá, girei a roleta e o que será que vai vir? Olha só a primeira fruta mítica é Kitsune Perfeito, eu tô com ela E logo, a melhor do jogo Então vamos aqui, vai pegar a primeira missão Bom, agora eu quero aqui pelo menos ganhar uma fruta boa E nossa véi, essa fruta aqui é muito OP Eu não vou precisar de mais nada E agora eu vou upar, ganhei um levelzinho e eu já tô com 3 caldas O que me deixa muito mais apelão aqui pra eu começar a fazer as missões E eu tenho 3 desafios Consegui o haki, depois da observação e o level 700 E cadê o rei mamaco pra eu enfrentar? Porque a missão dos gorila aqui eu já fiz derrotando esse E agora o boss Porém, galera, eu tô aqui ainda Level 21 de maestria Eu preciso de muito, mas muito, velho Pra eu conseguir a minha segunda habilidade que é 50 Mas nessa ilha eu acho que eu consigo Tá, vou derrotar esse NPC E mais esse outro Toma essa lapada E cadê o boss? Porque a Kitsune aqui, velho Tá na fome, eu quero é XP Pra gente upar ela e deixar muito mais apelão Vem cá agora, cara Opa, que eu tanquei essa habilidade E essa skill de o inimigo ficar pegando fogo é ótimo E aí, gente, eu não consigo, velho Aqui é a minha habilidade O negócio tá extremamente difícil Mas a gente vai conseguir Tá legal Ele foi pra trás da parede Eu não acredito nisso Tá legal Falta só mais um pouco E finalmente, o último que falta Acabei de pegar aqui minha nova habilidade As caldas, cara E se a gente lança esse ataque Vai começar a girar um espinho doidão azul E essa ilha aqui Os NPC ficam caindo, mano Parece que não eram Suficiente para nós dois Mas eu vou comprar a minha primeira coisa E galera Eu vou conseguir completar a minha primeira missão Agora eu já tenho um pulo aéreo Junto com o Haki Passo instantâneo E esse aqui é um dos minions que eu derrotei E essa é a minha segunda fruta Acabei de atingir o level 100, mano E a roleta que caiu foi a Leopard Eu tô a potência com o revólver de dedo, velho Estilo de luta do Robloat Eu quero ver esse NPC tancar essa força destruidora O Yeti tá bem aqui Por enquanto eu tenho uma habilidade E vai ser bem difícil de eu conseguir a minha segunda As frutas míticas são bem apelonas Mas a sua maestria é muito alta O que deixa bem difícil Só que aí O meu chute espiral é em 50 de maestria Eu acho que eu consigo nessa ilha Não é possível E olha só Eu peguei mesmo E toma aí Chute espiral Sobrou só esse boss aqui Pra contar a história, galera Porque eu já vou derrotar ele Que isso, galera? O NPC foi parar desse lado Mano, esse boss tá imorrível O que tá acontecendo com ele, ó? Eu lanço aqui as dedadas, velho Insana Mas o chute espiral Não é possível, velho Não é possível que ele não seja derrotado nesse ataque É que em Skypeia Eu vou comprar o melhor item Pra Fruit User do Blox Roots do primeiro Sia Tá aqui O Tomoi Rings É meio que um negócio que fica atrás do Enel, velho É uns tamborzão E deixa eu testar a minha nova habilidade O C Ataque pós-imagem A gente destrói aqui Não vai sobrar ninguém, não É, Povim Já vai pro Beleléu aí Três ataques É demais Agora essa fruta tá perfeita Porque nenhum NPC aqui vai tancar Fruta do líder da Sip9 O Roblox E esse cara tem até mesmo a Leopard Awakening Será que vem em uma atualização? Eu preciso pra mais Então eu tenho que derrotar esses NPCs da prisão Eles são bem fortes Mas perto aqui da nossa fruta Leopard Ah, meu amigo Olha só ali os palitinhos E a minha próxima roleta É essa daqui Eu espero conseguir uma fruta depois muito boa E tá parando a roleta Veio logo a Spirit Então eu peguei muito Mas muito mesmo a Spirit Até chegar no level que eu ainda tenho que enfrentar o Shanks Chegou a hora E eu ainda vou apertar aqui todos os botões necessários Assim eu vou conseguir, galera Botão esperado ao objetivo Um dos desafios é conseguir o haki da observação Mas eu ainda preciso, velho Passar pela missão do Shanks Que bom, eu vou ativar aqui esse último botão Sobrou só a passagem secreta e conseguir a tocha Com tudo isso pego Eu tenho aqui agora que fazer a passagem secreta Esse é o cálice aqui da Shopping, mano O cálice falso do Repetra E peguei Eu preciso encher o copo da água E mandar pro homem que tá com sede Toma aí Agora a gente é digno da relíquia E eu tô com essa fruta super apelona Onde que a gente spawna esses NPCs pra me ajudar É, uma fruta mítica é outro nível Eu tenho uma habilidade basicamente E cara, eu consigo derrotar qualquer NPC ou boss É muito forte essa espirante Faz sentido a gente começar com uma habilidade Porque praticamente a gente começa com duas Que eu vou encaixar aqui a relíquia E tá liberado Shankonikos E derrotando ele, galera Eu libero aqui o haki da observação Então vai pra cima Que eu preciso aqui derrotar Ai, velho Ele é uma... Aqui, ataque Ele me deu muito dano Ó, ele tá travado ali na porta O bicho não consegue sair Essa aqui é perfeita A fruta mítica é uma das que eu mais gosto É dessa Mas aqui, eu vou girar então outra roleta E a fruta aqui caiu Olha só Uma Kitsune aqui Eita, aqui eu vou usar ela de novo O homem Kitsune Tá na área E eu vou ter que enfrentar aqui esses NPCs Militar Soldiers Pode vir aqui pra cima Aqui eu vou derrotar esse outro NPC Eu tô quase indo pro boss aqui Vou derrotar ele Eu tô muito forte com a Kitsune Eu preciso de só uns hits, hein Eu também tomo hit aqui Porque eu tô upando só dano Cadê o boss? Mais um hitzão Toma, cara Agora sim Eu evoluí pro level 400 Então, vamos girar Girando então Eu espero que caia Uma interessante, né, velho Mas beleza É a roleta que decide O que é isso? Mais outra, Spirit E como eu derrotei aqui o Shanks Eu também vou comprar o Haki da Observação Sim, eu quero aprender o Sheto Superior, véi E agora Tem esses NPCs aqui Eu ainda não ganhei o meu X Tá meio difícil de enfrentar ele Mas como aqui a Spirit tem vários minions Que eu posso spawnar Fica de boa Agora vem cá, ó Travamos esse NPC Ele não vai nem conseguir atacar a gente E com isso, ó A gente causou muito mais dano E agora, velho Eu vou farmar bastante Eu tenho até mesmo uma skill O X Que eu acabei de ganhar É, masterizar essa fruta aqui Deu mó trabalhaço, ó E com tudo isso Caraca, véi Spawnou muito o NPC aqui do veneno Olha a velocidade, galera Não vai nem precisar de habilidade O NPC é derrotado só com isso Eu tô quase no level máximo E depois da Spirit Vai ser a fruta Caraca Gravity Ai, eu tô com a Gravity Mas essa fruta me dá mó trabalho O NPC voando, ó Onde é que ele foi parar? Ai, que encontrei Vamos lá Usa a referência da gravidade Porque já já Inner Shino tá na mira E eu já tô zerando Primeiro Sia Agora meu último ataque Toma isso, véi Eu tenho aqui que derrotar esse Inner Shino Ele é um boss desafiante Porque ele fica lançando as habilidades Que taca raio Que é muito perigoso, véi Pra quem não tem vida Ai, sai pra lá Eu vou usar o meu modo voador Assim ele não vai me acertar Pior que eu tô com o seu tomão e rings Pra dar mais dano Mas mesmo assim, mano A Gravity é muito fraca É a pior das míticas E ai, cara Eu esqueci de trocar de fruta Agora que eu lembrei E mais um golpe Empurrão Ai, esse boss não vai a mimir, cara Ele é imortal Mais um Agora vai Não tem como, ó Beleza Última fruta Bora girar Depois da Gravity Qual fruta que vai ser? Ah, mano Eu não sei, velho E beleza Caiu uma Venom Opa Que essa é forte Sou o mestre dos venenos Sai da frente, velho E eu tô quase no level máximo Sobrou só aqui o Frank Pra contar a história Porque aí, galera A gente vai alcançar aqui O meu segundo objetivo Eu vou finalmente chegar no segundo Cia E ele tá aqui sucumbindo ao poder dos venenos E por incrível que pareça Esse é um dos mais apelões de todos Mas level máximo Agora com esse level evoluído Eu vou aqui pra prisão E finalmente consegui aqui A minha chave pra destruir, velho Uau, queijo E toma aí o poder dos venenos Cara, essa fruta eu masterizei muito Olha só, 175 E o boss nem me deu dano Ah, vai pra lá Aqui, ó Já tá indo a memer Não durou aqui nem um pouco Já foi E agora eu tenho que falar com o detetive E indo aqui para o segundo Cia A gente completa a nossa jornada Incrível aqui no Blogs Troites E muito obrigado a quem assistiu aqui até o final Porque a gente acaba de upar do 1 aos 700